Bom, Pedro chegou com uma pergunta muito generosa, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão, não estou nem falando estranho, de um meu irmão que me ofende, que peca contra mim, até sete vezes, Pedro, muito mais generoso do que vocês, com certeza, uma vez, duas, já é demais, três, não tem mais jeito, aí ele pergunta sete, até sete vezes, se ele pecar, desculpa, está certo, tudo bem, de novo, tudo bem, sete vezes, muito generoso, mas Jesus foi ainda mais generoso do que Pedro, até, eu nem te digo sete vezes, até setenta vezes sete, quanto é setenta vezes sete? Eu vou perguntar ao maestro, setenta vezes sete, quanto é que dá? Hein? Não, cola, quanto é que dá? Setenta vezes sete? Mas tem que dar conta, não, não, quanto é que dá? sete vezes sete, quarenta e nove, quatrocentos e noventa, quatrocentos e noventa vezes, falta uma coisinha para quanto? Para quinhentos, é um segredo, está no livro do Levítico, quer dizer, segredo, não é segredo, quer dizer, é um detalhe curioso da cultura judaica, havia uma determinação, uma lei, está no livro do Levítico, de Deus, através de Moisés, da história deles, para fazer um jubileu cada cinquenta anos, jubileu era o ano do perdão, perdão das dívidas, perdão, quando tinha vendido as suas terras, vendia não, saía das suas terras e entregava a outro, porque estava devendo, entendeu? Mas, quando chegasse o jubileu, a terra voltava para o seu dono, ele vendia a terra pelos anos que faltasse para o jubileu, ninguém sabe, nem se isso funcionou, mas, idealmente, era isso, cinquenta anos tinha o jubileu, claro que quinhentos anos o jubileu, fizemos o jubileu do ano 2000, foi? Você lembra disso? Já estava vivo no ano 2000, o ano do jubileu, o ano do perdão, perdoadas as dívidas, as pessoas retornam às suas terras, os escravos ganham liberdade, era, sim, o espírito dessa lei, do jubileu. Aí Jesus disse, então, olha, eu vou perdoar quatrocentos e noventa, você vai perdoar quatrocentos e noventa vezes, e a próxima também vai perdoar, porque já é o jubileu, aí começa tudo do zero. Então, sempre, perdoar sempre. Para isso ficar bem claro, Jesus contou uma parábola, porque o reino de Deus é assim como um rei que resolveu fazer o acerto de contas com os seus devedores. Aqui emprestou dinheiro, aqui tal, vamos acertar isso. E veio um grande devedor, um funcionário dele, um empregado dele, do rei, que devia uma enorme fortuna, não tinha como pagar, impagável. E o rei disse, bom, agora está na hora de pagar, você está me devendo esse dinheirão aqui, como é que você vai fazer? Ele caiu aos pés do patrão, meu patrãozinho, não faça isso comigo, não faça isso comigo não, eu vou pagar até o último tostão, mas agora eu não tenho. E o rei ficou, teve compaixão, teve dó daquela criatura, coitado desse miserável, vai passar o resto da vida, porque agora até o rei já tinha determinado, vai ser preso, vai, vamos pegar tudo que ele tem, vamos escravizá-lo, tem que pagar, a mulher dele, os filhos dele, e ainda vai ter que rodar muito para pagar essa dívida. O rei teve compaixão desse empregado, coitado. Mandou soltá-lo, que já estava preso, mandou soltá-lo e perdoou-lhe a dívida. Oh, que coisa abençoada. Já pensou? Um grande devedor. Sabe quem é o grande devedor? É você. Ah, não é porque está devendo a casa e essas coisinhas, mas é pouco. É porque temos débitos, a melhor, tínhamos débitos volumosos, impagáveis, com Deus, com Deus. A ofensa de um miserável como nós é Deus, é uma coisa, Deus é imenso, ofender a sua majestade, ofender a sua vontade, o seu nome, não é? O pecado, estávamos, eram devedores, cujos débitos eram impagáveis. E Deus nos libertou, Deus nos perdoou, porque teve compaixão. Compaixão é esse amor de mãe, que dói nas entranhas, no peito. Amor, a compaixão. E como foi que Deus nos perdoou? Simplesmente cancelou a nossa dívida assim? Como foi que Deus nos perdoou? Como foi? Deus nos deu o seu filho Jesus. Jesus oferecendo a sua vida na cruz, ofereceu-se em sacrifício expiatório, pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados, que aceitasse a vida dele como sacrifício, como gratidão, como oferta. E Deus aceitou. Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do seu filho e cancelou os nossos débitos. Nos reconciliou, nos perdoou. E a Jesus ressuscitou. Ele deu vida nova e gloriosa. Bom, contou a história de Jesus. Jesus estava comparando o reino com essa situação. E ele disse, bom, aquele empregado ficou muito feliz. Nossa, me libertou de uma dívida que eu não tinha condições de pagar nunca. Meu Deus, como esse patrão é bom. Como esse rei é maravilhoso. Ótimo. Mas, na rua, ele encontrou, acho que foi bem na feira, ele foi passando na feira, encontrou um colega dele que devia a ele cem moedas, disse a história de Jesus. Cem moedas, um dinheiro pequeno, uma coisa pequena. Mas, dinheiro para pobre, pouco é muito, não é? Então, esse empregado que tinha sido perdoado dessa dívida tão grande, disse, ô, meu amigo, estás lembrado, estás me devendo cem moedas. Ô, rapaz, eu estou sem condições agora, mas vou lhe pagar. Não, você tem que me pagar de todo jeito. O cara fez igual a ele, tinha feito com o patrão, se jogou no chão, se humilhou, pediu, disse que até ia pagar o derradeiro centavo, mas ele tivesse paciência, porque não ia ser agora. Não, paciência tenho não, meu filho. Você está me devendo, você está me defraudando, você está me prejudicando, não, não, foi amigo seu, eu lhe emprestei na hora que você estava precisando, agora você tem que me devolver. Denunciou o cara, o cara foi preso, quando ficou na cadeia. Bom, aquilo correu voz, as pessoas ficaram, os colegas dele, os amigos, conhecidos, ficaram, disse o evangelho, ficaram tristes. Nossa, o rapaz foi para a cadeia, devia cem moedas. Chegou essa notícia aos ouvidos do rei, e o rei ficou indignado, disse Jesus, ficou indignado, mandou chamar o camarada, disse, meu amigo, foi você que eu perdoei aqui uma dívida que você não tinha condição de pagar, fui eu, ia preso a sua mulher, ia escravizar seus filhos, você ia ficar escravo, e acho que, essa vida aqui, você não tinha condição de pagar ainda, mas eu tive compaixão de você. Não era para você ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão com você. Aí mandou prender o camarada e agora só sai quando pagar o derradeiro o derradeiro do estão. Diz assim mesmo, o pai vai fazer com quem não perdoar de coração o seu irmão. Assim terminou a parábola. Olha que coisa impressionante. Perdoar é uma coisa muito difícil, mas não é tão difícil porque nós já experimentamos o perdão. Quem nos perdoou? Deus. Deus nos perdoou. Quando nós nos apresentamos, pequenininhos ou grandes, para o batismo, na verdade, nós nos apresentamos diante de Deus como pecadores, com uma dívida impagável, pedindo a sua misericórdia e ele paternalmente, pela morte redentora de Jesus, nos perdoou. O batismo, nós mergulhamos na morte de Jesus para morrer com ele e ressuscitarmos saudáveis, sem débitos, reconciliados, restaurados. Nós somos perdoados. Somos permanentemente perdoados por Deus. Não podemos agir diferentemente com os outros. Temos que perdoar. São Francisco de Assis é atribuído a ele, não sabemos se foi ele que fez, mas tem tudo com a cara de São Francisco de Assis, uma oração, há um canto que se chama Oração de São Francisco, que o maestro vai me dar um tom, um si menor, e vou lembrar você e você. Como fomos perdoados? É essa experiência com que perdoamos. Bom, mas agora você que me ajuda a dizer e a responder, por que é tão difícil perdoar? você já mandou sua resposta? Bom, tem tempo ainda, manda para cá sua resposta. Você me responde, por que é difícil perdoar? Aqui não temos nenhuma resposta ainda. Manda a resposta para cá, 8199964, 4899. Bom, chegaram algumas aqui. A nossa equipe está, você manda nesse número que a gente vai mandar para cá. Vânia está em Fortaleza, dizendo, olha, enquanto não perdoamos o nosso irmão, somos aprisionados ao pecado. Quando perdoamos, Deus nos perdoa e somos livres para o caminho da santidade, o céu. Deus já nos perdoou, cuidemos de perdoar, mas se não perdoamos, é cancelado esse nosso perdão. Veio a história aí? Não é de brincadeira isso. Aliás, Jesus ensinou no Pai Nosso, e aí eu coloquei hoje na meditação um título assim, Cuidado com o Pai Nosso. Cuidado com o Pai Nosso. Não valei isso. Porque no Pai Nosso, Jesus disse assim, reza assim, Perdoai-nos, não é perdoai, perdoai-nos, perdoai a nós, perdoai-nos as nossas ofensas. assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Que é uma versão moderna do Pai Nosso de Mateus, cuja tradição literal nós rezávamos quando era criança, era assim, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se trata das ofensas, do pecado, ficou mais fácil entender assim. O Pai Nosso de Mateus